Fala aí galera do YouTube, mais um vídeo aí do Patrick Blackfool, onde é grande aí, mais de 40 motos aí, o Blackfool tá junto. Um rolê organizado aí pelos grupos de WhatsApp de Campinas, pessoal que tem moto, naked. Os maiores aí, com beleza, hein, gente. Já fizeram aí com beleza, hein. Só nave, hein. O Hornet aqui é um mar, cara. Jotinha, não vi nenhuma, acho que só tem a minha aqui, viu. Fazer uma xjoteira ainda aqui. Vai te colar só pra comenta, hein. O Hornet aqui é um mar, cara. O Hornet. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É monstro o bagulho, velho. A Hornet amarela. Isso aí é bonito, hein? Que moto bela. Tem moto, hein? Tchau. 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 vai ficar lá na frente ai vamos com tudo bom, vamos com Deus pelo poder tudo de boa só o contra, não vai ficar um vai ficar muito legal o sol está bem contra agora fica encargado vamos lá não vai ficar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL